Se você chegou até esse vídeo, é porque você quer saber como faz um fecho parcial no seu trade. Então fica até o finalzinho e preste atenção no vídeo todo para você saber como é que faz. E para te mostrar como faz isso, eu estou fazendo aqui no gráfico. Está dentro do MetaTrader 5 no EURUSD, utilizando aqui uma conta na Exynos, que é a corretora que eu estou utilizando para poder fazer esse vídeo. Inclusive é importante lembrar que não são todas as corretoras que você consegue conectar com o MetaTrader, tanto 4 quanto 5. Então eu vou deixar uma lista aqui na descrição com as corretoras que eu uso, que tem suporte. Ou seja, que você consegue criar sua conta nela e utilizar dentro do MetaTrader. E para te ajudar, caso você não conheça, não saiba como fazer a conexão da sua corretora com o MetaTrader, eu também vou deixar um card aqui, um link na descrição também, de um tutorial que eu fiz que ensina você a conectar a corretora ao MetaTrader. Dito isso, eu quero te mostrar agora por que a gente faz um fechamento parcial. Não adianta você saber fazer se não sabe quando e porquê. Então aqui você já vinha em uma tendência de queda e ele vem aqui e rompe esse fundo aqui. Então no momento que ele rompe o fundo, eu entro num trade, certo? Eu entrando nesse trade, o meu stop fica aqui em cima. E automaticamente eu coloco, se eu entrar com uma razão de 2 para 1, o alvo ficaria aqui embaixo e o meu stop aqui em cima. Eu entrando nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto aqui que está na tela, porque ele acabou de romper esse fundo aqui, meu stop é tudo operacional. Meu stop ficaria aqui em cima, meu primeiro alvo 1 para 1 nessa parte aqui e meu segundo alvo ficaria aqui embaixo. Entrando nesse trade, no momento que ele atingisse o meu primeiro alvo aqui, nesse momento você vai fechar metade, por exemplo. Pode sair com metade, tá? O fecho parcial não necessariamente precisa ser metade. É o valor que você quiser. Eu vou mostrar já já aqui na plataforma. Mas aí você sai com metade, ou seja, você acaba de colocar metade dessa operação no bolso. Aí o que você faz? Você desce esse stop para o seu nível de entrada. Porque mesmo que a negociação viesse aqui e voltasse para poder fechar a sua operação, o mercado retornasse subindo e fechasse, você não ia sair no zero a zero. Você sai sempre com alguma coisa, com algum valor na sua banca, na sua carteira do trade. Então esse é o racional desse tipo de operação com fecho parcial. Então bora entender na prática como é que esse negócio funciona. Eu estou indo aqui com dois lotes. Lembrando que aqui você pode diminuir para 1, para 1,50, 0.1. Mas aqui eu estou indo com dois lotes para poder sair com um lote e você entender mais fácil como é que fica, como é que funciona. Estou na minha conta demo, aqui com 10 mil dólares. E aí eu vou fazer uma entrada aqui aleatória, tá? Fazer uma entrada aleatória justamente para a gente poder fazer logo o fecho parcial. Você vai ver aqui na parte de baixo. Pronto, cliquei aqui em uma operação vendida para que você possa ter uma ideia. Então dá uma olhada aqui entrando com um contrato, com dois contratos, né? Lembrando aqui em cima entrei com dois contratos. Então simplesmente eu venho aqui na minha boleta que está aqui embaixo. Lembrando que eu estou no MetaTrader 5. E se essa boletinha aqui não estiver aparecendo para você, né? Esse valor aqui de margem. Você vem aqui em exibir. Vem aqui em caixa de ferramentas para aparecer, tá? Exibir, caixa de ferramentas. Aí ele vai aparecer aqui para você. E se no seu não está aparecendo esse botãozinho aqui, ó, de compra e venda, clica com o botão direito do mouse, tá? Vem aqui, ó, em negociação a um clique. E aí ele vai aparecer para você esses dois botõezinhos aqui, de compra e venda. Eu clico aqui, ó, na minha boleta, tá? Lembrando que tem que ser nessa linha aqui, tá? Não na de baixo. Duas vezes nele, em qualquer lugar. O que você vai fazer? Simplesmente, seu volume aqui é de dois contratos. É simples. Se você for sair com um contrato, você coloca aqui, ó, um contrato ou o valor que você for colocar, 1.5. Ah, só quero sair com 0.5. Vou deixar 1,5 ainda rodando na operação. É com você. Execução a mercado, tá? Execução a mercado, que é para você sair na hora. A não ser que você queira programar para sair em algum ponto específico. Aí você tem que vir aqui em ordem pendente. Depois de colocar o volume que você quer, simplesmente clica aqui embaixo, ó, no amarelinho. E aí você vai ver que ali embaixo a gente tinha um volume de dois. Se ali eu tivesse ganhando 50 dólares, eu teria fechado o parcial e estaria com 25 dólares no bolso. E deixa eu te falar uma coisa. Eu não sei se você sabe fazer muito bem trade ou se você está querendo aprender mais, mas eu posso te ajudar de uma forma. Tá vendo esse curso aqui? Esse curso aqui é meu. R$ 97, são várias aulas, mais de 40 aulas que eu já gravei. Você pode ver que ele é bem avaliado aqui na plataforma onde eu vendo ele. Você pode perceber também que ele tem 100% das avaliações positivas. Ou seja, ninguém falou mal do curso, ainda bem. Mas deixa eu te falar uma coisa. Eu queria muito que você fosse meu aluno também para que eu pudesse compartilhar o que eu sei, o que eu aprendi nesses anos com o mercado financeiro. E dá para a gente fazer o seguinte. Tá vendo esse preço de R$ 97? Eu consigo um desconto para você, tá? Vou deixar o link ali. Você pode clicar, comprar e vai colocar um cupom de desconto R$ 50. Só R$ 50. O cupom é só R$ 50. Coloca lá, númerozinho mesmo, R$ 50. E você vai pagar metade do valor. E outra coisa, o curso vai estar disponível na hora que você clicar. E se você olhar o curso e não gostar, é simples. Você tem uma garantia aqui de 7 dias. Você pode pegar seu dinheiro de volta sem problema nenhum e a amizade continua. E eu também te convido para entrar no meu grupo do Telegram. O link está na descrição. Por que você precisa entrar? Toda vez que tem alguma corretora com promoção, eu vou colocar lá para vocês. Campanha, eu vou colocar para vocês. Tem coisas que o YouTube não manda para todo mundo. Porém, lá no grupo do Telegram fica mais acessível. Eu consigo mandar de uma forma mais rápida para todo mundo. O link para você entrar no grupo do Telegram está na descrição. E se você gostou desse vídeo, não deixa de avaliar ele deixando o seu comentário. Se inscrevendo no canal, porque isso ajuda bastante. E curtindo ele também, tá? Obrigado por assistir o vídeo até agora e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho